salve galera bom dia estava olhando essas florezinhas aqui ó por toda a beira da estrada e olha que amanhecer do dia que coisa linda gente bom dia para todo mundo cabritinho tá ali estamos saindo para uma pescaria vamos por rio madeira vamos ver se temos peixão por lá e ó com essa imagem aí a gente começa a pescaria as flores na beira da estrada cara é muito bonito velho ó e por tudo segue embora pra cá segue embora pra lá bora lá bora pescar conversar o peixão hoje bom dia para todo mundo e vamos que vamos o google maps já não sabe mais onde a gente tá mas nós estamos aqui já já a estrada acaba e a gente continua se bora galera Chegamos no rio Já estou aqui amarrado na beira da Canarana Agora vou pegar uma tuverinha aqui Mas ficam aqui Tuverinha não, tuvirona Lá do Silvinho Rapaz, estão grandes demais Vou botar mais um pouquinho de água para elas Não pulem fora Olha cada uma, gente Olha isso Meu Deus Vamos botar uma aqui Na varinha com chumbinho leve Vem cá Vem cá você Consegui uma pequena Uma pequena que já é grande Esca aqui Essa aqui E a gente vai jogar Aqui Nossa senhora é fundo Vou apertar um pouquinho Deixa aqui E agora uma para com chumbão Pegar uma maior Vem cá Uma maior Nossa, você está grande Pronto Está escada a outra Vamos ver se você fica Vamos lá testar de novo Depois eu vou ter que refazer isso aqui Pronto Agora vamos guardar as tuverinhas ali E a gente pega elas lá quando precisar Nossa senhora Pegou aqui, gente Eu fui pegar um negócio na No embornar A vara estava quase Que que é isso A vara estava Nossa senhora A vara estava quase Sendo levada embora Ah, não acredito que eu já comecei com uma dourada Não acredito não, gente Primeiro peixe do de uma dourada Ah, não Não é possível não Que coisa linda Vem cá, garota Vem cá, garota Pera aí que eu vou mostrar isso, gente Olha que coisa linda, gente Olha a cor desse peixe Esse peixe é fantástico demais Deixa eu tirar o anzal dele aqui Aí E deixa eu mostrar pra tentar Olha a dourada, gente Do Rio Madeira Que coisa linda Olha o filamentão que ela tem no rabo aí, ó Vou botar aqui no preto pra vocês verem Vai, garota Começamos bem demais Tchau, tchau, tchau Tava pegando o negócio aqui Quando eu olho a vara Vamos lá, vamos ver se tem mais Olha o tamanho do monstro do jacaré Afundou Afundou Pra onde que ele foi Bem onde eu queria pescar, pô Sai fora, rapaz Mas como é que pesca aqui com um jacaré desse? Que era grande, viu? Opa 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 Agora que eu tô com a mão cheia de protetor E o que que ele faz, ó Ele sabe bem Sabe bem a hora Que a gente tem que tomar um banho de protetor Porque O sol é sinistro demais Olha, lá vai ele de novo Olha, lá vai ele de novo Agora pegou Agora ele se lascou Venha Venha Rapaz, é peixe bom, hein? É peixe bom É peixe bom Ele sabia que você não ia resistir Eu passando protetor Eu sabia já Rapaz, eu peguei a dourada Agora é a dourada Não é possível Ixi, pegou na outra também Mas é peixe grande É peixe grande Olha só Pesado Minha garota Protetorzinha Eu sabia que você não ia resistir A mão toda melada Lambrecando todo Molinete Rapaz, é peixe bom, viu? Vamos ver Vamos ver O tamanho do babão Você tá maluco? Só o tamanho do babão Gente, a terceira espécie hoje já, viu? Já pegamos uma dourada Um babão Um monte de piramutaba Mas esse babão é grande Mas é grande com força Vem cá Calma aí que eu vou te mostrar Calma aí que eu vou te mostrar Calma 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 Que coisa linda, gente Olha o tamanho Olha o tamanho desse fita Eles chamam de dourado fita Eu chamo de babão Mas olha que gigante Espera aí que eu vou mostrar melhor Deixa eu só ajeitar aqui Que eu tava passando protetor Tá uma bagunça danada Aí Olha o tamanho do babão Coisa linda Coisa linda Vamos tirar o anzol e soltar Gente, na cintura Pra vocês terem uma noção Olha só O caiaque tem 80 centímetros, tá? 80 e pouco centímetros Descansa bem Descansa bem Olha lá Ah, o filamento do robo dele Show, 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 show Terceira espécie hoje já, viu? Já saiu Dourado Dourado fita ou babão Que é esse aí E a piramutaba um monte Vamos lá Vamos ver o que é que pega mais E mosquito Os que tem demais Os visitantes aqui no caiaque Vai pra onde, rapaz? Descobri o que ia tomar O poteleco pulou antes Galera, eu tava passando aqui E aí Eu não ia parar não Mas tiveram dois motivos Que me fizeram parar Primeiro que pulou um peixe Bem ali E segundo que eu achei Uma sombra no rio Madeira Então não vai ter jeito, né? Vamos pegar a tovilhinha aqui Opa, peguei uma Essa eu vou colocar na varinha de cá Uma sombra e um peixe Mexendo na superfície Não tem como Como não parar, né? Aqui a primeira Vai buscar Garota Traz um peixão pra mim, vai Ó, ó Achou Alguém achou essa daqui, ó Ó, tá mexendo ela lá, ó Tão mexendo com essa daqui Ó, tá passeando com ela na boca, ó Ó Peguei Vai passear com a minha isca Não, rapaz Tá achando que você é quem? Pra ficar passeando com a minha isca Tá achando que você é quem? Pra ficar passeando com a minha isca Minha Minha Deixa eu passar pra cá isso aqui Quem é? Quem é? Calma que eu quero te ver É ela Piramutaba Calma, rapaz Calma, rapaz Calma Fica passeando com a minha isca Tinha que ser você, né? Calma Calma que eu vou te soltar Tá, mano Deixa eu já tirar a senhora aqui logo Olha lá, gente Essa é a famosa Piramutaba Foi essa aqui que eu peguei aquele dia Que A vara ficou Que eu joguei a vara pra cima dos matos Olha a isca ficou na água e pegou Peixinho delicioso, tá? Muito pouco valorizado por aqui E muito, muito, muito bom Muito bom, de verdade Ó, de novo Se for passear com a minha isca na boca Vai se lascar Olha, tá passeando mesmo Ó lá Vai, passeia filho Passeia com ela, vai Tá com a isca na boca Ó Ó, tá com ela na boca Ó Errei Dessa vez eu errei Mas vai, volte Vou deixar aí pra você voltar Achou de novo, gente Ó lá Vai engolindo aí, filho Oxe, acharam do lado de cá também Nossa, acharam pra todo lado E de cá parece melhor, hein Ó Ó Ó De cá parece ser melhor Pegou De cá pegou De cá fez gol Nossa, tá indo pra cima Tá subindo De cá tá indo Vai puxando as duas ao mesmo tempo Rapaz, quem que é aqui? Olha Rapaz Tá estranha a briga Tá dando umas cabeçadona Quem será que é? 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 É uma piramutavona grande, viu? Calma aí Não vai Não vai matar a minha inscrição não Pera aí Nossa, essa é bonita Vem cá, garota Calma aí Calma aí E a outra aqui Tá puxando ainda? Calma, calma Calma Você vai tirar Deixa eu tirar o anão logo Que eu já mostro pra vocês Olha lá Eita Ele faz assim, ó Pra jogar a mão no espinho dele Olha aí, ó Isso aí Pra tentar levar a sua mão até o espinho dele Olha lá Que bichão Vai, garota Vai simbora Galera Fazer a substituição aqui Tirar as tuvilhinhas Parar de pescar um pouco pra tuvira Entrar a água dela Ai Deixa eu usar aqui Agora nós vamos pegar as varas de pincho Que estão aqui dentro E vamos guardar as varas de pescar com isca natural Olha o tamanho dessa vara, ó E o caiaque foi feito E o caiaque foi feito Pra que ela consiga entrar aqui, ó Esse ressaltinho aqui, ó É justamente, ó Tá vendo aqui? Isso aqui que parece que não tem função Mas tem Pra aliviar A O ângulo ali, ó Pra vara conseguir entrar, ó Esse aí é o É o objetivo disso aqui Essa aqui é pequenininha Mais fácil ainda Vamos voltar as tuvilhinhas Pra cá E pronto Pensa, não cai aqui Carrega coisa Deu uma água pra esfriar Essa tampa aí Tá quente pra caramba Bora lá Bora agora bater pincho aí Pra dentro do lago Estamos chegando no lago Agora aqui é casa de Ipirapitinga Tucunaré Pirarucu Olha o jacaré lá Tá vendo lá o jacaré? Ah Pegou Pegou, pegou, pegou Tá cheio de peixe aí, gente Tá cheio de peixe aí Não sei o que que é, não Mas tá cheio Tá cheio, cheio, cheio Que que é? Ipirapitinga Rapaz, eu sabia Que esse monte de passarinho Tavam aqui E acho que elas estavam embaixo Essa é a piotinha Rapaz, já é mais uma espécie Olha só, rapaz Não é piranha não É Ipirapitinga essa aqui Ipirapitinga não é piranha Olha, agora Embora Eu estimar maior Porque tá cheio aí Eu joguei Deu uns 3, 4 ataques Vamos ver de novo Pegou, pegou Nossa, tem muita gente Tem muita Acho que elas estavam tudo aí Vendo os passarinhos Rapaz, tá cheio, cheio, cheio Cara, não é forte Essa aqui Parece ser maior Não quero ir lá pra cima Vem cá Ah, não, do mesmo tamanho Tudo padrãozinho Tudo padrãozinho Vem cá, vem Olha aí, ó Mais uma Deixa eu tirar pitinguinha Deixa eu te segurar direitinho Vamos lá Vamos pegar mais Gente, nem sei onde é que eu tava arremessando Acho que era Acho que era aqui Que o vento tá me levando Pegou, pegou Mais uma Rapaz Tem muita gente Tem muita mesmo Tá crivado Eu ia falar que essa parece maior Mas a última vez Eu falei que parecia maior Passei vergonha Vamos ver Vamos ver se é maior mesmo Não, essa é Essa é maior Olha lá Olha lá Que linda Rapaz Que cardumi top Olha lá Tá crescendo Vem, garotinha Vem cá Tá na mão Olha Tão crescendo, gente Tão crescendo Você já tá quase se soltando sozinha Aí Vai Passarinho caga e os peixes pegam Ó Bem lá Olha lá Falei Falei Os passarinhos cagam e os peixes pegam Gente, olha aí Olha aí Olha os passarinhos aí Eu tava na árvore cagando Peixinho Jatoarana Comedor de cocô Eu achava que era pirapitinga Pegou Eu achava que era pirapitinga Que tava aí comendo cocô É a jatoarana, gente Pegou 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 Mais um Quem é agora? Agora é pirapitinga Na ceva de cocô Vocês aguentam? Peixe cevado no cocô Jatoarana, pirapitinga Vai Os bichos Estavam em cima desse galho aí E os peixes embaixo Quem é agora? Quem é agora? Seja Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais. Valeu!